E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu trago pra vocês aqui, meus parceiros, mais uma versão do FTS pra vocês. E essa versão é a versão 3.0, super completa. Mas antes, deixa o like no vídeo se você não deixou, se inscreva no canal se você não for inscrito. Porque esse FTS vale muito a pena você baixar, mano. Ele tem aqui a Liga de Portugal, Brasileirão, Liga Argentina, Champions League e também a Champions League da Ásia pra você fazer vários gols com o Papai Cris, né? Vamos jogar aqui, pessoal, uma gameplay pra gente ver como é que tá, né? Começando aqui uma partida entre Grêmio e Flamengo, cara. E olha só que gráfico bacana, velho. Tá muito top. E olha só o Grêmio chegando, Luiz Soares de cabeça, mano. Esse cara tem um faro de gol que eu vou te contar, viu? É o Pistoleiro. Mas aí, comentem. Quem você acha que vai ser o artilheiro do Brasileirão? Soares, Pedro, Gabigol, tem aqui também Juro Alberto, Luciano, né? Não sei se tá lesionado. Hulk e muito mais. Então, comentem, ok? E lá vem o Flamengo chegando. Everton, levou, tocou pro Gabigol, bateu. Gabigol não perde nunca, né? Na verdade, perde muito, mas sempre deixa os seus golzinhos, né? E temos aqui, pessoal, pra vocês os outros placares. Aqui, ó, dos outros campeonatos. E lembrando, se você não souber ativar os multiplacares, vou deixar um tutorial aí na descrição pra vocês, ok? E agora vamos conferir aqui como estão os elencos, né? Porque nem só de gráficos viverá o FTS. E sim de todos os elencos atualizados, hein? Mas também, pessoal, não esqueça, deixa o like no vídeo se você ainda não deixou. O like é muito importante para a recomendação desse vídeo, ok? E se gostar do conteúdo, se inscreva para ajudar o nosso crescimento, tá bom? Já passou alguns elencos aí, né? Mas vamos ver aqui a equipe do Leicester, né? Tem aqui Jamie Vardy. O Leicester, pessoal, que está numa situação crítica, né? Na zona de rebaixamento nesse momento. E o Liverpool também está numa situação crítica. O Liverpool está fora da Champions League. Cara, isso aí é surpreendente, viu? A equipe do City também está aqui, ó. Com o Haaland e o De Bruyne. A equipe do Manchester United também está aqui, ó. Sancho, McTominay. O Neil Keston tem Bruno Guimarães. Isaac, Almiron. O Nortingham tem Felipe, Danilo, Scarpa, Renan Lodi, Navas. Muito bacana. Muito bacana no papel, né? A equipe do Nortingham. Um time muito top para você fazer aquele modo carreira. E trazer também vários jogadores brasileiros, né? Já que na Premier League, se eu não me engano, não tem limite de estrangeiro, né? Ou tem? Não me lembro. Se tiver, comentem, certo? Vamos olhar aqui o nosso Brasileirão, né, pessoal? Vamos dar um foco aqui no Brasileirão, né? Olha só a equipe do Flamengo aqui, ó. Gabigol, Bruno Henrique, Vidal, Felipe Luiz. A equipe do Grêmio também está aqui, ó. Darlan, Varela, Pepe, Luiz Soares, né? O Internacional também está aqui, ó. Luca, Luiz Adriano. O Corinthians também está aqui, ó. Mosquito, Duque Heróis, Romero, Yuri Alberto. O Bahia está aqui, ó. Danielzinho. O Bahia que agora é muito rico, né? Mas, por enquanto, não é tão rico quanto parece ser, né? O Botafogo está aqui também, pessoal. Com Chiquinho, Matheus Nascimento, Piazó. Cruzeiro tem Gilberto, Nicão, Bilu, Neto Moura. O Fortaleza tem Renato Kaiser. O Palmeiras também está aqui, né? Henrique 80, caramba. Arthur 85, caramba. Gustavo Gomes, aí não, né? Aí não, aí exagerou, meu parceiro. Se você for palmeirense, exagerou demais, né? O Santos, né? Está certinho. O Bragantino também, completinho. Top. Paranaense está aqui, ó. Show de bola, né? Vitor Roque. Muito bom atacante. Coritiba. Alefe Manga, né? Certinho. São Paulo também está aqui, ó. Top demais. E o nosso Brasileirão está completamente atualizado, né? Também temos aqui o Campeonato Argentino, né? Para vocês, com Boca Juniors. Independente também, né? O maior campeão argentino da Libertadores. Né? Top demais. E também temos aqui alguns campeonatos, alguns campeonatos, alguns times da Ásia, pessoal. Aqui, ó. O Kashima Antlers, japonês. O time do Zico, né? Que tem até o Arthur Kaique, né? Que jogou na Chapecoense. Jogou também no Flamengo, né? O Guanzou também, né? Era um time que tinha Paulinho. Tinha também Gervinho. Só que, por enquanto, aqui, ó. Não vi nenhum brasileiro. O Alçade, pessoal. Tem aqui o atacante, né? O atacante Guilherme, né? Ele joga de meia também. E o Alnasser tem aqui o melhor jogador da equipe. Anderson Talisca. E também o nosso pai, né? Cristiano Ronaldo para vocês. A equipe também do Romarinho, pessoal. Sim, Romarinho ainda joga bola. Meus amigos, muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Se vocês gostaram do jogo, é só baixar e se divertir, certo? Então é isso. Grande abraço. Tamo junto. Valeu. É nóis. Fui. Tchau. 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 Tchau.